Olá amigos da TVN, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador para o seu canal da NET, seu canal da BTV e também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Em breve, a TV Legislativa estará operando também em canal aberto, dando oportunidade a todos de acompanhar, fiscalizar o trabalho dos vereadores aqui da cidade de Blumenau. Estamos gravando esse programa aqui no Plenário da Câmara, porque o Plenário nos dá a oportunidade de mantermos o distanciamento e, com isso, a garantia da saúde no que diz respeito ao Covid-19. Então, mantemos distância, estamos sem máscara, tanto do entrevistado quanto da equipe técnica que está aqui fazendo o seu trabalho. Estamos recebendo com muito carinho o vereador Gilson de Souza, o conhecido professor Gilson do Patriota. Tudo bem, vereador? Um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, um prazer enorme estar aqui. É importante a gente fazer essa retrospectiva do que foi o ano de 2021 e também, obviamente, mostrar o que a gente pode fazer no decorrer de 2022. O senhor tem falado bastante na tribuna sobre o trabalho que o senhor realiza, sobre as visitas que o senhor faz, sobre a fiscalização que o senhor faz pelo Executivo, mas também tem reclamado bastante que o Executivo não tem dado retorno aos seus questionamentos, as suas perguntas e que isso é importante para o trabalho parlamentar, não é mesmo? Bom, a gente tem esse trabalho direto com a população. Nós somos, obviamente, a caixa de ressonância da população. Então, a população nos procura, até porque, como eu disse, nós temos um trabalho em que a gente está muito próximo da população, visitando CIs, visitando as escolas, indo em loco na comunidade e, obviamente, a comunidade também nos procurando através das redes sociais, dos aplicativos. A gente tem sempre esse contato direto. E aí, obviamente, surgem questionamentos por parte da população que a gente precisa fazer aos nossos secretários. Infelizmente, tem alguns secretários que nos demoram para responder e isso é inadmissível, até porque nós precisamos repassar essa informação para o cidadão. Se a resposta vai ser positiva, eu sempre falo, se a resposta vai ser positiva ou negativa, mas nós precisamos ter... Se ela é positiva, que vamos resolver o mais rápido possível. E se ela for negativa, nós temos que explicar por que, dentro da legalidade, nós não possamos resolver alguns assuntos. O que a gente não pode deixar o cidadão sem respostas. E, muitas vezes, quando o cidadão nos procura, é porque alguma coisa dentro do mecanismo da Prefeitura de comunicação e, principalmente, os recursos que a população tem para procurar através da ouvidoria, através de outros questionamentos, não está funcionando para bater na gente aqui, para que a gente faça a fiscalização. Então, cabe, é uma questão de respeito por parte dos secretários. Tem alguns que respondem. Eu tenho aqui que realmente enaltecer alguns, inclusive, a vice-prefeita também tem feito esse contato direto conosco. A gente tem que enaltecer também. Como eu disse, sou independente. Posso elogiar, posso criticar e, quando tem que ser feito o elogio, eu faço. Mas, infelizmente, tem alguns secretários que demoram um pouco para responder e eu vou sempre cobrar. Nós precisamos da resposta do Mahato Silvio para passar para a população. Bom, vereador, o senhor, desde o primeiro momento que o senhor entrou aqui nessa casa, utilizou a tribuna, o senhor começou a levantar as questões do transporte coletivo aqui da cidade de Blumenau. No ano passado, a Câmara de Vereadores criou uma CPI, o senhor apoiou toda essa CPI, mas ficou de fora do contexto, mas fez questão de acompanhar todo o processo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a esse respeito. Bom, nós tentamos uma CPI em 2017, faltou assinaturas. Em 2021, tentou-se novamente, conseguiu-se êxito com uma assinatura. A minha assinatura também é importante que a gente faça as investigações. Infelizmente, por uma questão regimental e por uma questão de participação partidária, nós ficamos fora dessa CPI, como membro da CPI, mas não podíamos, em hipótese alguma, ficar fora de participar. Nós participamos de alguns encontros. Aliás, teve um encontro em que a gente participou, onde a gente teve a oportunidade de questionar o pessoal de São Paulo, que é responsável pela empresa Blumenau, e hoje a gente fez questionamentos que incomodou bastante, a gente fez questionamentos importantes, que ficaram registrados, onde provaram que a gente, de fato, tinha algumas razões com relação a algumas denúncias que foram feitas já em 2017. Obviamente que com isso, quando nós tentamos fazer uma segunda participação aí, sim, com a Gila, infelizmente, nos barraram e nos limitaram. Não nos proibiram de falar, mas criaram ali um regramento que dificultava a minha participação. Eu preciso ter uma participação muito mais efetiva, como foi feita quando a Blumenau estava ali. Como eles viram que eu ia incomodar bastante lá, quando tive a oportunidade nas próximas, eles começaram a limitar. Não proibiram, mas limitaram. Ou seja, me dão condições de fazer cinco minutos para uma pergunta inicial. Eu não posso participar dessa forma, e aí eu me neguei a participar, porque perderia totalmente a efetividade da minha discussão, do meu trabalho, como foi feito na primeira entrevista. E aí, obviamente, mas nós continuamos e achamos outros mecanismos de trazer a agir, aí através da Comissão de Finanças, conseguimos trazer o Betinho da Glória, que era o ex-SIGA, conseguimos fazer essa, não gosto muito dessa palavra manobra, mas foi uma forma inteligente de sair um pouco da CPI, já que lá limitaram a nossa participação, a gente trouxe a agir na Comissão de Finanças, onde a gente participava, e também na Comissão de Transportes trouxemos o pessoal do SIGA para ter mais liberdade de fazer as perguntas, e foram muito importantes esses nossos questionamentos. Então, nesses questionamentos que o senhor fez, nesse acompanhamento que o senhor fez, tanto na CPI quanto na Comissão de Transportes, o que o senhor pode tirar aí de positivo ou tirar de informações que serão importantes agora para o futuro? Bom, todas as informações que nós fizemos, ela está gravada. Isso que é importante, o processo da CPI. Primeiro que nós, inclusive, foi mostrado aqui, e assumido, inclusive, que houve uma quebra de contrato e houve uma relação, digamos, até meio que promíscua entre a empresa Blue Mob e a situação com a Prefeitura. Então, houve essa quebra de contrato por parte da empresa. E aqui nós cobramos também que o contrato, da forma como ele está, não funciona mais, principalmente pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, o transporte mudou. Então, é um contrato garantista que dá muitas garantias à empresa e pouca qualidade para o cidadão. Então, há necessidade, se viu que há necessidade de se rediscutir esse contrato, inclusive, afirmado pelo próprio, que estava aqui respondendo pela empresa Blue Mob, que há necessidade de se fazer essa rediscussão do transporte para dar maior qualidade e para a sobrevivência do transporte na cidade. Em outros passos, com relação na conversa com a Agir, nós também mostramos que havia uma efetividade aí na participação da Agir um pouco questionável, onde ela deveria ser mais firme com relação à empresa e ela não fez o seu trabalho com relação à firmeza e alguns questionamentos importantes de levantamento de dados que agora estão sendo repensados. Outra situação importante que nós vimos aqui também foi com... A gente conversou com o pessoal do Siga e é impressionante, nós temos gravado. Quando era o Siga, não podia ser nada e tudo era cobrado da empresa. Quando veio o Blue Mob, tudo podia ser feito pela empresa e nada era cobrado pela empresa. Inclusive, o Blumenau se tornou refém da empresa, da empresa Blue Mob. E isso nós provamos ali, tem gravado, que quando era, eu disse mais uma vez, a Siga era tudo apertado, os prazos eram apertados, tinham que fazer investimento, tinham que cuidar dos terminais, enfim, várias situações. Que quando veio a Siga, quando veio o Blue Mob, mais ou menos isso, quando era o Siga era um leão e aí quando veio a Blue Mob se tornou um gatinho. Peraí, dois pesos, duas medidas não dá, nós precisávamos ter esse critério. Então, aqui teve gravado, onde foi mostrado os nossos questionamentos, que de fato teve esse tratamento diferenciado entre o Siga e aí sim também a Blue Mob. Nesse acompanhamento, nessas fiscalizações, nas denúncias que o senhor fez, o que o senhor acredita que deverá acontecer no futuro? Como deverá ser o transporte coletivo no futuro, no seu ponto de vista? Bom, primeiro aqui, eu espero que todo esse material levantado pela CPI, pelos nossos questionamentos que estão gravados, que eles sejam entregues ao Ministério Público e que vão à Justiça para punir os culpados que realmente fizeram esse estrago no transporte público da nossa cidade. Nós temos que rediscutir, não dá mais. É o que se pensa aqui em questão de transporte público. Eu não sou contra a subsidiar, mas nós precisamos ter um alinhamento. Quais são as linhas que precisam de subsídios? Nós precisamos oferecer ao cidadão uma qualidade e melhor do transporte público, mais horários. Nós precisamos trazer de volta o cidadão para utilizar o transporte público. E para isso, nós precisamos ofertar algo a eles. Não há outra situação que não seja dar oportunidades e ofertar coisas boas para o cidadão. A gente viu os números agora crescentes de pessoas retornando ao transporte público. Aí, comemorou-se. Óbvio, quando você oferta mais horários para o cidadão, é óbvio que ele vai utilizar o transporte público. Quando você tem os corredores de ônibus que dão fluidez, você simplesmente atrai o cidadão. E aí, nós também, e aqui, eu, enquanto vereador, faço a fiscalização, faço a cobrança, mas também sugiro propostas e sugiro ideias. Tanto que sugeri a Giro também que nós temos um problema. Nós temos horários de pico, onde nós estamos com ônibus super lotados, as pessoas estão lá, mas nós temos horários que são fora dos horários de pico, onde os ônibus transitam com uma baixa... Eles estão transitando, mas com poucas pessoas dentro. Então, eu sugeri para a Giro, inclusive, acharam uma ideia excelente, mas aquela ideia, né? A excelente é a ideia, mas como foi minha, talvez não há intenção de se fazer e depois, futuramente, vão acabar fazendo e não vão dar os créditos para quem deu essa ideia. Mas, tudo bem, o importante é ajudar a cidade, é isso que eu quero fazer. Onde nós colocamos que havia necessidade de fazer uma tarifa única, um bilhete único, nesses horários onde tem demanda reduzida. Por quê? Porque o cidadão vai se estimular a pegar o ônibus nesses horários. O cidadão vai deixar de usar o Uber ou usar outro meio de transporte para usar o transporte público se ele tiver uma tarifa única. Ou seja, em horários reduzidos, que são ali das 13 horas até as 17 horas, que são horários menores, das 9 horas até as 11 horas, que são horários onde tem uma demanda menor, em linhas que tem uma demanda menor, o cidadão com um bilhete único, ele pode utilizar esse bilhete e andar de ônibus nesse horário quantas vezes quiser, com uma tarifa reduzida. Nós vamos atrair muita gente para esses horários. Aí, teve um monte de gente má-intencionada, falando, ah, mas quem vai pagar a conta? O querido, o horário já está ali, o custo fixo... Já está transitando. O horário já está ali, o custo operacional desse ônibus rodando com tarifa única ou com várias tarifas, com 10, ele já está ali funcionando, já tem um custo fixo. Então, é uma tentativa, é uma alternativa de ofertar ao cidadão algo melhor para que ele possa buscar a utilizar os ônibus nesses horários de baixa demanda. E também a necessidade de fazer um alinhamento com relação as linhas que realmente não são, como eu posso dizer, lucrativas para a empresa, que tem aí um valor prejudicial para a empresa. Nessas linhas, mas são importantes, tem linhas que, infelizmente, nós temos aqui na cidade que carregam 10, 15 pessoas, tem uma baixa demanda, mas carregam 10, 15 pessoas. Há necessidade de fazer e ter esta linha, mas ela é, infelizmente, não é lucrativa para a empresa. Então, nestas linhas específicas, aí sim eu sou a favor que a Prefeitura subsidie para que a gente não deixe de ter esse horário que é tão importante para uma população de um determinado bairro ou de uma determinada região. É como o senhor falou, não é, vereador? O transporte coletivo está desacreditado, mas se a pessoa souber que ela vai subir no ônibus tal hora e na frente da empresa dela vai chegar em tal hora, ela vai voltar ao transporte coletivo. É muito mais barato do que andar de carro, do que andar de moto até mesmo. Perfeito, perfeito, é muito mais barato. Vou dar um exemplo. Só não tem confiança. Não tem confiança, vou dar um exemplo para um aluno. Hoje os jovens odeiam andar de ônibus, por quê? Está lotado, os horários são ruins, ele tem que ficar esperando. Agora, quando se tiver um aplicativo onde ele consegue olhar o horário, ele consegue ver o horário, para ele é muito mais vantajoso, ele entra no ônibus, pega um livro, bota seu fone de ouvido, fica zapeando no celular. Mas não, ele sabe que ele não vai encontrar muitas vezes naquele horário que ele gostaria, que ele precisaria um ônibus. Ele tem aquela preocupação de que o ônibus muitas vezes vai demorar para chegar até o seu distrito. Então nós precisamos dar de novo, trazer confiança e ofertar. Não adianta. A preocupação que se tem aqui ultimamente, Marcão, é só na empresa. Ou seja, se vire o usuário. Eu quero saber a saúde financeira da empresa. É o que está se passando aqui na cidade. Então, quando nós virarmos esse jogo e a gente parar de olhar a empresa como algo que tem que se preocupar e olharmos apenas para o cidadão e trazer algo e ofertar algo, o cidadão vai utilizar o transporte. Porque aí, obviamente, a empresa vai ter também a sua parte, que é a lucratividade. Perdona, ao longo do ano de 2021, o senhor apresentou aí, com outros vereadores, um pacote anticorrupção. O que é esse pacote anticorrupção? O que está inserido nesse pacote? Eu quero saber no próximo bloco. Pode ser? Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Gilson de Souza, do Patriota. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal, Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater assuntos de interesse da nossa comunidade. Estamos recebendo o vereador Gilson de Souza, do Patriota, aqui no plenário da Câmara. E o plenário nos permite fazer esse programa sem máscara, por isso estamos aqui sem a máscara. A máscara fica aqui, ao ladinho. Assim que a gente parar de fazer o programa, naturalmente a gente vai colocar a máscara. Vereador Gilson, o senhor apresentou aqui no Parlamento, no ano passado, um pacote anticorrupção, juntamente com outro parlamentar. Gostaria que o senhor falasse o que é esse pacote, qual é a sua ideia, por que nós temos que ter um pacote anticorrupção? Bom, primeiro fazer aqui uma justiça. Nós apresentamos em conjunto com o vereador Diego Nazato, suplente, ficou por três meses aqui. A gente teve uma parceria muito bacana, muito legal de trabalho. E nós apresentamos aqui alguns projetos e antiprojetos. Alguns projetos que estão tramitando pela casa e outros antiprojetos que são indicações ao governo. Vou dar alguns exemplos aqui dentro desse pacote de corrupção. Exemplos importantes que já estão tramitando na casa. É um onde nós queremos a transparência da publicidade. Ou seja, toda publicidade que é feita pelo executivo, inclusive por esta casa legislativa, ela tem que conter o valor que foi pago pela construção e também para o veículo que está transmitindo essa publicidade. É importante transparência. A população quer saber o valor que é gasto, o recurso público que é gasto, para pagar estas divulgações de publicidade para os meios de comunicação. Tanto aqui da casa legislativa quanto do governo municipal. Já se tentou-se e parece que é um negócio blindado. Outra situação, e aí é um antiprojeto que nós construímos aqui e eu construí com mais cuidado, é o chamado projeto Complice. Para explicar para o cidadão, a gente criou várias narrativas e amarrações dentro do projeto que ele evita, ele evita e ele cuida para que não haja a corrupção. Então, algumas amarrações com os agentes políticos e há determinada situação. Nesse caso aqui, o que pode acontecer, o que pode haver se houver má fé ou não, até por talvez descuido do cidadão que pode, o servidor público, pode ocorrer aqui a corrupção. Ah, pode ocorrer isso, isso, isso. Então, no pacote Complice, a gente tem aí dentro da própria prefeitura um conselho que vai buscar em cada um serviço, em cada um dos cantinhos que tem da administração pública, achar amarrações para evitar, sim, não criar mais burocracias, mas colocar ali amarrações que deixam claro para que o ente público não participe. Outra situação também é que não haja participação, desculpa, até, que não haja a participação, só para lembrar aqui, a participação quando se trata de obras públicas, né? Isso, o seguro, o seguro de obras, para quando, porventura, a empresa deixar de cumprir, fazer a sua parte, como nós vimos várias obras aí, a gente chama realmente isso, seguro de obras, né? Cada empresa que tiver, nós temos cada listação, desculpa, cada listação que nós tivermos aqui, ela tem que ter esse seguro de obras, porque a gente já viu várias obras que começaram e não terminaram, porque a empresa existiu. Então, obviamente, com esse seguro, ou o seguro paga o valor que deveria ser reembolsado pela empresa, ou o seguro vai lá e contrata uma outra empresa e faz, para que as obras não fiquem paradas. Mas também nesse pacote aí, tem coibindo e proibindo, na verdade, a participação de empresas onde tenham parentes, cunhados, enfim, esposa, filhos, qualquer pessoa que tenha ligação direta com algum vereador ou com algum prefeito ou com alguma pessoa que está lá na gestão pública. Então, também proíbe nesse pacote em que empresas, empreiteiras, que tenham algum vínculo familiar, mesmo que seja em primeiro ou segundo grau, com qualquer ente público, no caso, o vereador, prefeito ou algum secretário específico ali para poder trabalhar. Então, são várias situações dentro desse pacote que nós sugerimos ao governo para que se aplique e outras que a gente já tramitou aqui, está tramitando pela casa e espero que a gente consiga aprovar o mais rápido possível. Ô, vereador, está tramitando, então? Está tramitando. E esse ano deve... Acredito que esse ano a gente consiga aprovar alguns desses projetos. Daí vai depender, obviamente, dos nossos colegas vereadores e também do governo. Se ele realmente, de fato, quer, sim, colocar em prática esse pacote de corrupção ou ele prefere deixar as coisas como estão. Eu acredito e quero ter a boa fé dos meus colegas vereadores, inclusive a boa fé do executivo, do prefeito, para que a gente consiga aprovar esse pacote de corrupção. E não só aprovar aqui na Câmara, mas que também as nossas sugestões sejam aplicadas dentro da Prefeitura. Está certo. Ô, vereador, o senhor, o ano de 2021, marcado pelo retorno dos estudantes das escolas, de forma presencial, o senhor cobrando aí da Polícia Militar as rondas escolares novamente, né? Nós tivemos um grande desafio, né, Marcão? Eu acredito muito que 2021 foi um ano desafiador para a educação, porque nós tivemos a volta dos alunos e aí nós tivemos aí, de novo, o retorno de alguns problemas que acontecem. A infraestrutura dentro das escolas, algumas situações com relação à busca ativa desses alunos, os alunos retornando, sim, à sala de aula e isso foi desafiador. E é importante, sim, que nós tenhamos, né, e a gente cobrou muito isso do Comando-Geral da Polícia e continuamos cobrando, né, para que 2022 também continue nessa mesma pegada. E eu vi, eu, como visito muitos CIs e educandários, vi muitas vezes a Polícia Militar circulando ou próximo nos horários de entrada e saída. A gente sabe que não tem como colocar uma viatura em frente a cada escola, em cada CI, mas tem, sim, a possibilidade de eles fazerem esses rotativos. Porque o bandido, ele sabe que em qualquer momento, ele não sabe quando, nem onde, nem hora, que ele vai se deparar na frente da escola, na frente de um CI, com uma viatura da PM. Mas ele sabe que a qualquer momento ele pode. Então é importante que a gente continue agora em 2022 e eu vou cobrar muito para que nós tenhamos. Para dar mais segurança aos pais, para dar mais segurança aos alunos, para dar mais segurança aos professores. E a gente fica feliz, né, os pais ficam tranquilos sabendo que a viatura é querqueira ou não, mas volta e meia está passando na frente do CI e da escola do seu filho. Isso é importante. Bom, vereador, há exemplo do que foi feito com a reforma da Previdência. 2021 foi marcado aí pela reforma da Previdência dos servidores públicos, né. E o senhor acompanhou de perto, inclusive, teve uma audiência pública. Não veio efetivamente representantes do governo nessa audiência pública, salvo o líder do governo na Câmara. E o senhor ter acompanhado de perto essas questões aí, né. Me entristece bastante essa forma de se comunicar do Executivo. Eu acredito que quando se trata da reforma da Previdência, faltou por parte do governo uma comunicação melhor com o servidor. Nós poderíamos ter feito, durante o ano de 2021, lá desde o início, uma mesa de negociações com o sindicato. Poderia ter sido conversado, dialogado, explicado melhor para o servidor. E isso não foi feito. Foi negado ao servidor esse diálogo. Diálogo que teria que ser feito entre a Prefeitura e simplesmente com o nosso servidor. Se foi, foi jogar a responsabilidade para o SBLU. Não tem dinheiro, está lá, tem que resolver, tem que fazer. Mas não foi buscado uma alternativa diferente. Não foi buscado com o cidadão, principalmente com o servidor, mostrando para ele quem são os culpados, quais são os números. Isso foi feito a toque de caixa no final do ano, no apagar das luzes. E isso é inadmissível. Acho que uma gestão pública não pode faltar com o zelo, principalmente com o diálogo. Com o diálogo. Explicando para o servidor, trazendo o servidor para a conversa. E aí, independente de questões aqui ou não com relação ao sindicato, é importante. São representantes do trabalhador e da trabalhadora, principalmente do servidor, no caso especificamente, poderia ter trazido eles para a discussão. Isso não foi feito. Foi negado a todo momento. Tanto que na audiência pública, onde havia oportunidade do executivo estar aqui para dialogar com o servidor, ele simplesmente se recusou a participar, deixando, obviamente, para o SBLU das suas explicações. E ao líder do governo aqui, que fez a sua parte, tentou aqui, mas ele não teria a responsabilidade de fazer isso. A responsabilidade era do executivo e isso faltou. E isso eu vou bater. Aliás, é o que eu venho reclamando muito com a prefeitura. Falta essa comunicação. Não só com o servidor, mas com o cidadão lá na ponta. Nós tivemos vários problemas aí de falta de comunicação. Como comunicar melhor com o cidadão e trazer a informação que ele precisa? O senhor também trouxe, pincelou a dívida da FUB com o SBLU de 33 milhões e pediu soluções, não é, vereador? A FUB é algo que me preocupa bastante, porque, inevitavelmente, vai estourar na mão da prefeitura e não vai ser muito, muito, não vai faltar muito tempo, não. São 33 milhões, mais ou menos, que a gente levantou aí de dívida da FUB com o SBLU. E eu, obviamente, propus. Nós aqui não temos o poder, enquanto legislativo, de executar, mas nós temos o poder aqui, em legislativo, de fiscalizar e também dar dicas através dos nossos requerimentos, dar sugestões. E foi o que eu fiz. Dei a sugestão à prefeitura que ela poderia fazer esse aporte financeiro, já que fez, inclusive, aporte financeiro para a BluMob, que é uma empresa privada, porque ela não poderia fazer para a FUB. Em contrapartida, a FUB depositaria esse dinheiro no SBLU e isso seria extremamente importante, Marcão, porque quando você faz isso, a prefeitura poderia se aproveitar e a gente brinca aqui, poderia resolver 3, 4 problemas de uma forma maior. Poderia ajudar a dar um sobrefôlego para a FURB, poderia, com esse valor, também ajudar um pouco a questão do SBLU, poderia também resolver uma situação que me preocupa bastante, que são as CNDs, porque se a FUB não pagar, a prefeitura também fica impossibilitada com as CNDs. E também poderia criar o maior pacote, o maior pacote criado, acho que na história dessa cidade, de bolsa de estudos para jovens carentes. E, obviamente, esse valor de R$ 23 milhões, em contrapartida, a FUB teria que dar bolsas de estudo para abater desse valor que a prefeitura... A prefeitura não estaria dando de graça para a FURB. Em contrapartida, ela teria que prestar alguns serviços para o cidadão Brumenau e, entre eles, criar bolsas de estudo para tantos jovens que nós temos aí que estão saindo do ensino médio, que não têm condições de pagar uma faculdade e poderiam estar utilizando a FURB. E aí nós criaríamos o maior programa de bolsas de estudo por parte do município, tendo aí uma média que a gente colocou em torno de 500 bolsas de estudo. Você imagina 500 jovens que poderiam estudar através dessas bolsas de estudo. Jovens que não têm condições de pagar uma faculdade estariam cursando aí uma universidade e resolveria todo esse problema. Enfim, é uma sugestão, uma dica. Cabe à prefeitura pegar essa minha dica e fazer os seus cálculos e, obviamente, fazer esse aporte financeiro à FURB e a FURB fazer ao Esblu, enfim. E depois fazer um convênio onde a FURB teria que prestar não só serviços para a prefeitura, mas também dar essa bolsa de estudo aos jovens carentes da nossa cidade. Certo. Verador, ao longo do seu mandato, o senhor tem aí feito... A linha de raciocínio do seu mandato tem sido baseada, entre outras coisas, naturalmente, baseada na fiscalização. E o senhor fez uma série. A série Estou de Olho. O que é a série Estou de Olho? Para quem ainda não conhece. Nós criamos isso porque todo mundo conhece, quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente tem sido muito fiscalizador em vários questionamentos que a gente fez. E aí, essa série, a gente criou na rede social uma brincadeira. Brincadeira não, uma brincadeira muito séria, aliás, mas para atrair de forma engajada o cidadão que acompanha as nossas redes, onde a gente colocou o Tor de Olho. Ou seja, nós realmente estamos de olho em todos os cantos dessa cidade. E o cidadão tem nos procurado e a gente tem feito diversos requerimentos cobrando do Executivo respostas importantes. fiscalizando obras que deveriam ser entregues no prazo e não são, fiscalizando obras que não têm a qualidade que nós gostaríamos, pedindo a execução de faixas elevadas em determinadas ruas importantes, principalmente em frente de seis escolas. Ou seja, nós temos criado essa série e colocado e mostrado para quem nos acompanha nas redes sociais que, de fato, nosso trabalho aqui é estar de olho, sim, no Executivo, de forma independente, cobrando do Executivo aquilo que ele tem que fazer, que é a melhoria para o cidadão Então, todo mundo que nos procura, a gente está sempre fazendo esse tô de olho, mostrando, de fato, em cada ponto. Seja na saúde, seja na mobilidade, seja na facilização, seja na educação. Em qualquer assunto, nós estamos de olho. Essa é a função do vereador, estar de olho no Executivo e cobrar. Então, nós criamos essa série que é bem bacana e tem sido bem acompanhada nas redes sociais pelos nossos seguidores. Tá certo. Quem quiser acompanhar? É só seguir no Instagram, professor Gilson, que tem lá, está lá a série Tô de Olho, no Facebook também. A gente usa muito a rede social. Desde 2016, quando nós entramos para a campanha e quando assumimos o mandato em 2017, até hoje, a gente tem muito essa relação com as redes sociais. A gente precisa disso. É um canal barato, é um canal praticamente de graça em que a gente faz esse acompanhamento e faz essa prestação de serviço para o nosso contribuinte. Quer acompanhar o vereador? Professor Gilson de Souza, nas redes sociais. Professor Gilson, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Fala Vereador. Espero contar com o senhor em outras oportunidades, que em 2022 seja um ano repleto de muita saúde. Eu tenho certeza que será de muito trabalho também. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho e eu espero que nós possamos aqui agora em 2022 aproveitar essas 365 novas oportunidades que a gente tem. E da minha parte, pode ter certeza que 2022 não será diferente dos outros anos. Eu continuarei de forma independente, eu continuarei fiscalizando, eu continuarei cobrando e eu continuarei tentando fazer o melhor para o cidadão brumenauense. Esse é o meu trabalho. Obrigado a todos. Sucesso na caminhada. Obrigado. Vereador Gilson de Souza do Patriota foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala que fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.